E aê? E aê DJ Prozinho! Manda pra elas, danada! É o DJ Menor da 17 que tá no comando! No clube da 17, você tem essa submissa! No clube da 17, você tem essa submissa! Nossa, isso aqui tá estado só! Pega, 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 pega no meu pau Pega no meu pau E aí DJ Prozinho, manda pra elas danada É o DJ Menor da 17 que tá no comando No clube da 17, eu vou ser sua submissa No clube da 17, eu vou ser sua submissa No clube da 17, eu vou ser sua submissa Pega, 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 pega Pega no meu palo, pega no meu palo o apalho que todos bem se ficaram umucheio